Lembra do bolsão eletrônico? Pois é, que vendia games, suprimentos, novos, usados, trocava, comprava, fazia qualquer negócio, né Darcy? Quase tudo, quase tudo. O Darcy fez o que? Comprou o bolsão eletrônico e agora você vai comprar games aqui, inclusive muitos suprimentos aí pra você, olha só. Agora, o que a gente quer dizer mesmo é a Operação 29, gente. A gente precisa falar pra você porque é um jeito de você ganhar um dinheiro rápido. Como? Tem um aparelho usado em casa? Pega esse aparelho, traz pra cá, eles vão avaliar, o Darcy dá uma avaliada rápida, você sai com o seu dinheiro daqui, não é penhora, embora pareça... Não é penhora, mas não é penhora, não. Aliás, a gente recebeu o que nós recebemos, dia do dia, a Copelação 29, creio que você que assiste sempre o Shop Tour deve estar sabendo o que é. Você pega o dinheirinho e tal, 15%, aquele final, qualquer dúvida, 9157044 e eu te informo tudo, legal? Fala tudo o que você quiser, enfim, mas você pega o seu dinheirinho aqui, sai com ele e tem 29 dias pra retirar o seu aparelho, tá bom? Senão ele vai ser vendido por um preço muito joia pra outra pessoa. Sim, exatamente, e o outro vai ficar contente, tem que comprar, se você não retirar, o outro vai ficar contente. Com certeza vai ficar contente, aliás, o que tá vendendo aqui do lado, na loja do lado, é brincadeira. Nossa, muita coisa, é bom também, olha, muita filmadora, aliás, hoje, individualmente, isso com certeza, é a empresa que individualmente mais vende filmadora no Brasil. Também, né, trabalhando com isso há 14 anos, queria o quê? Dá pra entender, né? Tem facilidade, tem garantia, tem tudo o que você imagina. Jóia, então vamos acabar. É só isso, ó, leilãozinho dia 23, tá? Leilão de eletrônico, mais de 500 lotes, sem lance mínimo. Jóia, então pra acabar agora, olha só, pra você que comprar acima de 40, de 50 reais, Ah, faz 40, vai Darcy. Tá bom, acima de 40, valeu. Acima de 40 levou esse relógio novinho, tá? Então, rua Silva Bueno. 1.543, telefone principal 9157044, o nosso virtual você deixa o seu e o retorno é nosso, qualquer lugar que você seja do Brasil, 809-2098. Então eu, se fosse você, não perdia mais tempo, vem comprar aqui.